Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Olá Cláudia, olá Flávia, olá amigos e hoje estamos aqui mais uma vez com uma grande lição de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier com esse livro Ceifa de Luz. A lição de hoje chama-se Lei e Vida e começa com um trecho do Evangelho de Jesus, perdão, o Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 17, que diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E vamos ver então o que Emmanuel comenta aqui. Não matarás, diz a lei, o texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque as supunhas inadequada, uma vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós, com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam no infinito. Refletamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente, não matarás. Eu tô rindo aqui. Nossa! Emano é direto e objetivo. E objetivo. Realmente, a lei, o título da lição é lei e vida, ou seja, o que a lei diz e como que aplicamos ela em nossa vida. A lei diz, não matarás. De fato, não tem lá dizendo, não matarás um outro homem. Às vezes, a gente vê muito palestrante falando assim, ah, o não matarás é para também os animais. E é, né? As árvores, a natureza. Realmente, se expande mais do que simplesmente não matarás um outro irmão ser humano. Realmente se aplica à natureza. Mas Emmanuel aqui, ele realmente, ele nos dá o tom do que Jesus nos disse com não matarás. Não matarás a esperança do teu próximo, não matarás a coragem do teu irmão, não matarás a fé do teu companheiro, não matarás a afeição na almaneia, não matarás a capacidade do outro de amar. Tudo isso ele fala aqui. Não matarás a autoestima do teu irmão. Tudo isso ele está dizendo aqui. Então, tenhamos atenção com as nossas falas, com as nossas ações. Muitas vezes nós, pais e mães, acabamos destruindo em nossos filhos a criatividade, a afeição, a simplicidade. Então, cuidemos para não matar também os sentimentos bons naqueles que comungam o dia a dia conosco. Acho que essa lição é para a gente pensar muito. Nossa! Para a gente pensar muito. Eu confesso que gaguejei muitas vezes aqui, engoli, porque realmente a gente começa a se questionar. Quantas vezes será que eu matei a esperança? Ou eu matei uma afeição? Enquanto mãe, enquanto professor, enquanto educadora, enquanto filha, às vezes. Então, a gente começa a se questionar. Claro que não é para a gente também se auto-flagelar. É só uma reflexão para que a gente não faça novamente. E ir tentando e se esforçando para não repetir padrões ou repetir algo que a gente tenha falado. Porque muitas vezes uma palavrinha... Quem trabalha com... Quando a gente observa as pessoas, a gente observa quantas marcas elas trazem. E elas trazem essas marcas justamente por causa de uma palavra. De um olhar. De desaprovação. Tudo isso causa marcas. Então, temos que ter cuidado para que não matemos as esperanças, não matemos a autoestima, não matemos a criatividade, como disse Claudinho. E é isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto